e aí pessoal beleza aqui é o fj trazendo mais um vídeo pra vocês do servidor csa que dessa vez é ser motorista de ônibus mas é meio aleatório assim mesmo então ignora tá gente eu tô fazendo uma moto fazendo outro é tudo ali na feira rapidinho então inicialmente eu tô fazendo coisa mais simples mesmo pelo fato que tô planejando um esquema bem maior aí então enquanto isso eu tô fazendo umas coisinhas simples demonstrando aí como eu tô planejando um esquema e também quando eu tô fazendo no meu tempo eu tô tentando ver se é possível depois interagir alguma coisa assim eu tô mostrando hoje a profissão do motorista de ônibus então uma profissão bem simples e bacana vamos lá então eu já tô na empresa mesmo esquema você vai colocar lá uma espécie de pessoa alguma coisa assim e escolher o ônibus e daí você vai vir aqui no Las Venturas nesse local que lindo maravilhoso eu já deve se conhecer esse aqui tem trabalhado aqui eu escolhi um ônibus aqui como que esse aqui substitui um corte aqui que é a porta né infelizmente não é um bus bem que podia ser um bus né e você os comandos são simples barra t e barra ct e apastecer não tem muito segredo quando você dá barra t você pode selecionar aqui com rota automático e configurar sua própria rota eu vou selecionar essa aqui e vou escolher somente com foto então vou deixar com essa câmera aqui pra olhar meu negócio né e bora lá e eu entro no fk cdn2 nossa parece que essa câmera o cara tá bíblio que tá filmando né não tudo bem eu tô com mod de ônibus aqui então eu tô meio bugadinha ali o farol mas eu acho que isso aí é coisa de pelo menos sei lá vou explicar essas coisas né o pai é desse ônibus que quando substitui ele o Hilda transparente do outro é o personagem não aparece então às vezes fica muito chatinho isso aí por isso que eu preferia ser o ônibus do que pelo menos esse aqui né deixasse esse ônibus para pegar por aqui esses que ajuda mesmo os novatos né aqui na interferência não precisa parar em frente em frente mesmo do ponto ônibus e você recebe por cada ponto tipo assim você vai fazendo e vai recebendo depois você vai exercer só no seu total pra você ver quando se ganhou se vale a pena fazer aquela rota ou não lembrando que é uma profissão bacana pelo fato que você não depende de outro player pra poder jogar ela então isso ajuda bastante muito eu acho que eu acho que ela ganha bem e não ganha tão mal assim porque você pontos são perto e ganha longe e você ganha uma quantidade legalzinha em pontos é lógico que você ganha às vezes 10 e outros ganham 200, 300 mas pode aparecer pouquinho mas é cada ponto né gente então fica atento com isso aí eu acho que essa câmera se desistia ui quase eu acho que eu consigo fazer um esquema aqui bacana o ônibus esse ônibus aqui que estou usando é bem detalhado acho bacana quem estiver interessado só me falar que eu disponível ele aí principalmente quem for dessa cidade de fora tá chegando o ponto peguei é 62 e você para pensar pô mas foi longe essa e eu recebi menos tem outro que pertinho é né meu jota fazer o que né é a vida de pobre ai que delicia ser motorista bate em fio olha esse aqui é pro fio ó tá vendo o cara vai desanimando beleza aí ó viu pertinho e recebi bem mais e aqui na mistela tá chovendo agora o olha eu querendo virar um ônibus olha vira vai lá filhão então tipo assim pessoal é só você fazendo isso aqui e ganhando dinheiro basicamente é isso aí não tem muito segredo não galera ui vira não vai tentar batendo no poste tudo e tá beleza uma coisa que eu acho que ficaria legal né se tivesse ônibus profissão de ônibus urbano e ônibus interurbano né seria legal é esses ônibus tipo assim essa empresa aqui vai fazendo essas viagens dentro da cidade e o outro faz a viagem fora da cidade tipo na cidadezinha e tal acho que ficaria bem da hora olha meu carrinho aí lindo maravilhoso quem se perguntou eu saia daqui porque eu estou procurando uma casinha nova em algum outro lugar do canto de San André não eu que você recebeu duzentos e pouco nossa ainda tem mais pontos é porque esse aqui deve ser um dos grandes pelo fato que é um ponto só então deve ter bastante terminando você tem que voltar lá ou dar barra cancelar no caso eu só vou dar barra cancelar que não vou voltar então dá para concluir ali então você recebeu x bora lá então e está chovendo muito aqui espero que isso não me atrapalhe outro detalhe lembrando que você é motor de ônibus não vai passando radar não peguei daí terminei com sucesso eu posso ir fazendo ali e dar barra CT tá galera você pode fazer isso ai opinião ai vou começar tudo de novo como não vou continuar eu vou dar barra CT lembrando que você pode dar barra CT em qualquer momento beleza então isso ai não tem problema não tipo assim você faz algumas 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 paradas e depois você dá barra CT se quiser não precisa completar 100% não é igual algumas ai tem que colocar aqui a quantidade e tal isso ai é só para um x valor né então é isso ai pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima vou tomar mais um tempo seu prometo que vai ser menos de um minuto para passar algumas informações primeiramente e se você chegou a ver o vídeo todo eu já agradeço de cara porque esse é nota 10 se não é inscrito no canal se inscreva que isso vai me ajudar bastante deixe seu vet pack like e deslike o que você achar melhor eu só precisaria para dar uma noção como que está indo o trabalho comente também deixe uma opinião uma sugestão o que você quiser só respeita a galera ai para não falar palavrão ou coisas que possam entender algo assim também acesse a link na descrição dos parceiros que os vídeos deles são bacanas acesse lá também o que tem meu contato alguns vídeos tem links de download dependendo do conteúdo alguns não tem beleza só a informação mesmo e as redes sociais beleza então espero vocês até o próximo vídeo valeu